Vamos com Deus, meus alheios, que eu já perdi com os inimigos, e com os papos originários. Vamos com Deus, se digne, Marcelo, um beijo pra vocês, vamos embora, alemão. Vamos com Deus, se digne, Marcelo, um beijo pra vocês, vamos embora, alemão. Vamos com Deus, se digne, Marcelo, um beijo pra vocês, vamos embora, alemão. Vamos com Deus, se digne, Marcelo, um beijo pra vocês, vamos embora. Vamos com Deus, se digne, Marcelo, um beijo pra vocês, vamos embora. Vamos com Deus, se digne. 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 Você pensa por aí! Você pensa por aí! Você pensa por aí!